Agora, no Metrópolis. Eu fico muito feliz, é a recepção que a Betânia tem em relação ao projeto, sabe, de poder vir aqui no teatro e falar os poemas. Ensinar, meus camaradas. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Eu sou um apaixonado pela história e sou um grande comilão. Eu juntei as duas coisas e deu nisso aí. Olá, boa noite. O Metrópolis de hoje começa com um dos mais notáveis nomes da dança contemporânea, o inglês Akram Khan. Ele esteve no Brasil para apresentar Dash. O espetáculo solo deslumbra, unindo a dança a conceitos do teatro, cinema e artes plásticas. Nossa equipe conversou com Akram para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Aqui do meu lado, um coreógrafo, bailarino e diretor inglês Akram Khan. Ele começou a dançar aos três anos de idade e na adolescência foi descoberto pelo grande diretor de teatro Peter Brook. Desde então, não parou mais de atuar, de dançar e é considerado um dos grandes nomes da dança contemporânea. Bem-vindo ao Brasil. Obrigado. Ainda criança, Akram Khan aprendeu a dançar o kathak, uma dança clássica típica do norte da Índia. É uma dança histórica de dança, então é para contar histórias, mas às vezes traz histórias por padrões fortes, por outras vezes por padrões rítmicas, por padrões de dedo, por padrões emocionais, onde o atingue mais dominância. Até hoje ele pratica o estilo e o incorpora a espetáculos de dança contemporânea da companhia que leva seu nome. Como no caso do solo Dash, no qual ele faz uma viagem de volta às origens. It's really heavily based on my past, my experience, and particularly my relationship with my father. You know, my father wanted me to be Bangladeshi. Well, I understand now, but at the time when I was a teenager, it was very difficult for me to understand. I was more into Michael Jackson, Bruce Lee, Buster Keaton. These were my, like, my superheroes. So, to be a Bangladeshi man, I didn't quite know at the time what it meant, and it was very frustrating for my father. So, in a sense, this really explores a little bit that, well, quite a lot, that tension between my father's memories and the memories that I was creating in London. Para conseguir uma união harmoniosa entre corpo e espaço, Akram Khan se cerca de colaboradores de peso, vindos do cinema e das artes plásticas. I've been very lucky to work with artists like, to collaborate with artists like Anish Kapoor and Anthony Gormley. I've always been a big lover of visual arts. O espetáculo Dash, por exemplo, conta com a colaboração do artista Tim Ip, ganhador do Oscar por O Tigre e o Dragão. We looked at this piece almost like a film. One of the things that was very striking was the sounds was super chaotic, and the visual imagery, the colours, and the chaos of things. And yet, it had chaos, and at the same time, if you go to a village, it had absolute stillness and simplicity. So, we wanted to kind of use that in the work. In a sense, so it's the visual aspect is the primary tool of telling the story. Could you describe me a bit more the experience of working with Anish Kapoor? There's very few people that I consider, that I call a genius. I would say Anish is one of them. When I see his work, I experience spirituality. In 2012, Akram Khan was invited by Danny Boyle to choreograph part of the opening ceremony of the Olympiades of London. He also created the choreography of the song Showgirl for a tour of the singer Kylie Minogue. Em 2008, Akram Khan uniu forças com a atriz Juliette Binoche. Os dois criaram juntos o espetáculo Inai, com cenografia do artista plástico Anish Kapoor. Detalhe, a atriz francesa nunca havia participado de um espetáculo de dança. I think it's one of the pieces that I learned the most from because we were constantly trying to discover our boundaries and how to kind of break those boundaries. Because when you break your own boundary, you suddenly enter the realms of fear. Working with Juliette was far more valuable somehow than the piece itself. Thank you very much. Thank you. Thanks. Welcome to Brazil. E no começo desta semana, Maria Bethânia fez um recital para celebrar o relançamento do livro Maria Bethânia Guerreira, Guerrilha. A publicação original foi lançada em 1968, mas considerada subversiva pela ditadura militar, que apreendeu e incinerou todas as cópias. O autor Reinaldo Jardim morreu em 2011, mas dois fãs resolveram batalhar pelo relançamento do livro. Uma menina bonita, quando o céu se precipita, sempre o príncipe... Maria Bethânia Guerreira, Guerrilha. De onde surgiu a ideia de reeditar esse livro? O livro surgiu do desejo de ler o livro, de ter o livro. Porque eu soube do livro, porque algum fã da Bethânia tinha comentado na internet, e eu comecei a pesquisar e não encontrava o livro. Porque esse livro foi lançado em 1968, 15 dias antes do AI-5, e foi confiscado pela ditadura militar. Então não havia cópias. Só havia em cebos ou em sites da internet a preços tipo 5 mil reais, 6 mil reais. Mas era uma coisa, uma raridade. E aí eu entrei em contato com a herdeira, com a esposa. E propusemos a ela a reedição do livro. E ela concordou desde com uma condição, de que a gente mantivesse, fosse fiel ao projeto gráfico original. Eu tenho o original que a esposa dele deixou comigo, a juva deixou comigo. E assim, exatamente a mesma coisa, só que talvez o papel seja um pouco diferente, mas mesmo o formato. O que a gente fez foi acrescentar uma pesquisa das matérias que saíram na época, e a repercussão crítica, e um texto de apresentação. Mas é fielmente o que o Reinaldo deixou. E nessa edição especificamente, a gente incluiu uma dedicatória do Reinaldo para a Bethânia. O livro Maria Bethânia Guerreira Guerrilha tem, nos poemas do Reinaldo Jardim, essa velocidade, como vocês dizem, de uma ação de guerrilha mesmo. Exatamente, exatamente. O Reinaldo, ele é um homem importantíssimo nas artes, porque ele não só é poeta, como ele é escultor, como ele foi um cara do Correio da Manhã, do JB. Ele foi um dos criadores do Caderno B e tal, então ele tinha acesso a todas as tipografias gráficas da época. Ele tinha acesso às gráficas, então ele trouxe essa grafia para o livro, para poder colocar justamente esse ritmo que você se refere. Parece o bilhete de sequestrador isso aqui, né? Uma mensagem cifrada que você manda para ninguém reconhecer a sua letra. E a história toda desse livro começou quando ele interrompeu ali a Bethânia no show, no Teatro Opinião. A Nara Leão precisou sair e aí a Bethânia veio da Bahia para substituí-la, ia cantando Carcará. E ela virou, assim, estrela da noite para o dia, né? Estourou, virou uma musa das esquerdas. Ele a viu, no Opinião, ficou arrebatado. Primeiro ele subiu no palco e fez esse pequeno poema em homenagem a ela, depois voltou para casa e trabalhou no poema inteiro, polifônico, Maria Bethânia Guerreira Guerrilha. Eu era ideologicamente subversivo, lógico. O livro tinha um mandato de busca e apreensão, porque era considerado subversivo e pornográfico. Subversivo ele era realmente, pornográfico não é não. Aí me chamaram lá no DOPS, aí eu entrei na lista negra da ditadura. E, coitada de Bethânia, foi chamada para depor. Então ela virou uma musa do protesto na época. Uma coisa até que ela quis um pouco sair fora disso. Então ele ficou com medo de se reaproximar dela e causar algum problema para ela. Mas aí ele conta que um dia eles se encontraram num saguão do teatro, ela abraçou ele e aí pronto. Ele se sentiu redimido e ficou tudo bem. O que eu fico muito feliz é a recepção que a Bethânia tem em relação ao projeto, sabe? De poder vir aqui no teatro e falar os poemas. Vou aprender a ler, para ensinar meus camaradas. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Ah, Bethânia. E atenção, muita atenção, uma ótima novidade. Nosso programa tem mais um novo canal de comunicação com o espectador. Então anote o WhatsApp do Metrópolis. O DDD é 11, aqui de São Paulo, e o número é 9-76-73-1540, conforme vocês estão vendo aí na tela, ok? Então mande suas sugestões, críticas, comentários, vídeos também é legal, fotos, enfim, comunique-se. E no próximo bloco tem um passeio pelo mercado municipal com o jornalista Dias Lopes, o autor do livro O País das Bananas. A gente volta após o intervalo. E no próximo bloco tem um passeio pelo mercado municipal. E no próximo bloco tem um passeio pelo mercado municipal. E no próximo bloco tem um passeio pelo mercado municipal. E no próximo bloco tem um passeio pelo mercado municipal. E no próximo bloco tem um passeio pelo mercado municipal. E no próximo bloco tem um passeio pelo mercado municipal. E no próximo bloco tem um passeio pelo mercado municipal. A CIDADE NO BRASIL